Hoje é dia de relembrar aqui no FIFA 2018 a jornada. Pra quem não tá ligado, acho que a maioria de vocês estão, a jornada 1 começou no FIFA 17. Eu relembrei esses dias, postei um vídeo há duas semanas atrás, se eu não me engano. Vou deixar o card pra vocês aí assistirem. Agora vamos ver como tava o início da jornada 2. Então, só pra relembrar aqui rapidinho o menu do FIFA 18, tá ligado? Aí ó, saudades, né? Tinha a Copa do Mundo, tinha as cartinhas lá da Copa do Mundo Ultimate Team também, o draft. Mano, era bem da horinha aqui esse FIFA 18, né? E aí, velho, temos aqui ela, a jornada. Em destaque aqui a fotinho, o Hunter, aqui pra eu voltar a carregar o save, inclusive aqui ó, capítulo 6. Eu lembro que eu gravei no Xbox na época, tá? Pro canal. Eu tô gravando agora esse vídeo no Xbox, então ele baixou o meu save e botou aqui. Se eu quiser eu posso continuar de onde eu parei, né? Que é o final. Mas a gente vai relembrar, então vamos aqui ó, a jornada, a volta de Hunter. Contrato. Selecione o clube com o qual quer assinar um contrato. Arsenal, Bournemouth, Chelsea, City, Liverpool. Temos aqui, mano, os times aí da Premier League da época, né? Cara, vamos começar então, velho, dessa vez no Liverpool. Já era o clube, aqui a gente escolhe a posição, atacante, meio campo ofensivo, ponta direita e ponta esquerda. Vamos botar atacante. Assim como eu fiz aí o reinício da série no F17, semana retrasada, também botei atacante. E aqui a gente tem o início, né? Ali, dando uma relembrada, porque começou no F17 como eu falei, então eu tava relembrando aqui no F18. Ele e o amigo. O agente, quando ele consegue o contrato, feliz da vida. E aí começa a rivalidade aí entre os dois amigos até então, né? Depois a gente sabe o que acontece. Mas aquilo que eu falei pra vocês, né? Do The Journey 1 pro 2 pro 3, ele meio que cai, tá ligado? A qualidade cai muito. Ele começou muito bem a história legal. O 2 já caiu e o 3, eles, mano, destruíram de vez com a história do The Journey, na minha opinião, né? Aí o Williams. Walker, tava ali com ele. E já começou um ciuminho ali, né? Já tava no apartamento ali, né, mano? E aí de melhores amigos, né? A rivais. Também essa relação com o pai dele que é problemática, né? E agora sim a gente vai pro início de fato. No The Journey 2, no Rio de Janeiro, né? Nossa, é verdade. Ele tá de férias com o Williams. Cara, que coisa magnífica. Eu não lembrava disso, mano. Agora que eu tô lembrando. Olha que incrível, velho. O cara tá camisetinho do Roberto Carlos, né? O Real Madrid ali. E aqui já temos uma escolha de personalidade. Ou não, né? Deve refletir com o primeiro The Journey. Porque apareceu ali um ícone de personalidade. Molequinho, vem jogar com a gente. Premier League, Premier League. Fala do Renan aí, ó. Fala do Renan. Pelo visto, o Renan é famoso ali na área, né? É o cara da área ali. Cara, esse início aqui do The Journey 2 é sensacional. Na moral. Eu falei pra vocês que a história vai caindo, mas o início do The Journey 2 assim... Pô, da hora, né? Introdução. Vence o minijogo marcando mais gols com o adversário. Beleza. Tem até uma dica ali, ó. Experimente manter distância do adversário. Já começou. E, cara, o gráfico do Fez 18 é muito bom, né? Cara, eu tenho que saber como é que eu ia pegar... Ih, tomamos. O maluquinho fez um golaço, tá? Só que assim, essa gameplay aqui, né? É a gameplay do modo volta, velho. É diferente do modo do campo normal, né? Que a gente tá acostumado. Será que a gente consegue fazer um golzinho? Botar os caras na roda? Ó, o Renan é bem em cima. Olha lá, ó. Aí, ó. Só pode jogar a Série B mesmo, né? Do inglêsão. Pra meter um desse, pô. Cara, os moleques vão botar a gente na roda, é isso? Nossa Senhora. Ô, mas o nosso goleiro também vai te contar, hein? Ô, louco. Estamos tomando um banho dos moleques, mano. Que isso? Vem mais um? Não deixa eu cruzar, não, pô. Nossa Senhora. 3x0. Molequinho saiu do gol irritado já. Tipo, os caras são muito ruins, pô. Ah, não, Hunter. Nem pra fazer um passe. O João tá destruindo a gente. O Juan, o Renan. Moleque de 12 anos, mano. Agora chutaram por fora. Eles não sabem driblar, nossos jogadores. Botar os caras na roda, é isso, ó. Ó, mano, ele chutou muito. Não, 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 não. Eu queria ver se o controle tá ao contrário aqui. Tá chutando no B, mas acho que não, cara. Nossa, mas o Williams é horroroso. Vambora, vambora. Agora, agora o Hunter... Ó, aí, ó. Vou chutar com o molequinho pra ver. Nossa. Meu Deus do céu. Ó, o Renan. Ó, ê, ê, ê. O Renanzinho foi pra cima, meu Deus do céu. Ó, cara, tava sendo humilhado aqui por dois molequinhos de 12 anos. E o Renan, que é o cara do bairro aqui, mano. Da área, né? O cara da área. Ô, Williams. Ô, juiz. Quer dizer, nem tem juiz, né? Já é reclamar. Acostumado a reclamar com o jogo, mano. Nossa Senhora, entortou o Williams. Ó, Joãozinho. Fala dele. Agora. Meu Deus do céu. Rola, só volta pra eles. O João é bom, tá? Fala dele. O João já deve estar na base de um... Fluminense, Flamengo, Botafogo, Vasco. Esse jogo é 2018? Luiz também. Ô, Luiz também. O João e Luiz. A dupla aí do futuro. Mano, que raiva, velho. O goleiro é muito ruim. É, tá ao contrário. Agora que eu vi. Tá, o controle tá ao contrário, mano. Boa. Chuta daí. Meu Deus do céu, velho. Sai do gol, então. Cara, 5x0. Será que dá pra jogar de novo? Nossa, fomos humilhadaços. Tipo assim, absurdo. Valeu. Resultado da partida. Humilhado. Se eu fosse o Hunter, ele... Mano, se aposentava agora mesmo, tá ligado? Desistia de jogar futebol. Valeu. Você é bom. Mano, você mandou um bem de mais. Quem sabe um dia você chega lá. Valeu. Beleza. Quem sabe um dia você chega lá. Valeu. O maluco de 9 a 12 anos botaram 2 jogadores profissionais na roda. Tá ligado? A gente deixou eles ganharem, certo? É, claro que sim. Mas aquele moleque, o Renan, joga muito. É, mas ele consegue fazer tudo isso em Stoke? De noite, chovendo? É, né? Meteu essa, hein? Melhor a gente voltar pro hotel. Tipo assim, aqui é fácil pra ele. Será que ele consegue fazer lá na Inglaterra? Pega mal, chegar atrasado no primeiro dia de pré-temporada. É que a gente fala aqui no Brasil direto, né? Ah, nossa, falando de tal, jogar na Europa é bom, né? Mas quero ver ele jogar aqui uma série B. Viajar do sul ao nordeste, ao norte, não sei o que lá. Os caras meteram essa aqui no jogo. Inflamada, tranquila ou equilibrada. Tá ansioso pra começar? Você está precisando treinar? Quero que a temporada seja inesquecível. Mal posso esperar para voltar a jogar. Eu tô louco pra voltar a jogar. Você sempre gostou de sofrer. Cristiano Ronaldo na parede ali, que da hora, mano. Tinha Henry. Os caras que vão aparecer na história, né? Delialli, Miller, Griezmann. Cara, é o que eu falo pra vocês, né? Torcer pra EA trazer novamente algo parecido, né? Mas que não estrague a história. Cara, seria muito da hora se todo FIFA, todo EA Sports FC tivesse um modo história. Seria muito da hora, mano. Bom, chegamos agora já aqui no nosso apartamento. Voltamos pra Inglaterra depois de ter sido humilhado no Brasil por moleques de 9 a 12 anos. E aqui tem a nossa rede social, que tinha na época, né? Alex Hunter já tinha aí quase meio milhão de seguidores. Ô, louco. Alex Hunter tá afim de repetir a temporada espetacular do ano passado. Poucos jogadores conseguem o que o Alex Hunter conseguiu com essa idade. Tá, vamos avançar aqui. Aí é verdade, né? Veio aqui a personalização com esse The Journey 2. Dava pra mexer em algumas coisas aqui, ó. Uniforme. Eu lembro que, nossa, o pessoal achou da hora. E realmente, né? Bem legal isso aqui. Pra deixar assim. Inclusive, chuteira, né? E ia desbloqueando. Isso mesmo. A gente tem algumas desbloqueadas aqui. Tá, a das Adidas. Mas nem todas, né? Eu queria pegar uma mais chamativa, velho. Mas não vai rolar, não. Queria pegar... Ah, aqui, aqui. Aqui embaixo tem umas da hora, ó. Tem essa aqui, mano. Ah, nossa, do Messi. É verdade, mano. Essa chuteira era muito louca. Nikezinho, acho que não tem nenhuma. Só Adidas mesmo. Adidas Copa também da hora, hein? Ah, nossa senhora. Essa aqui, ó. Essa é muito linda, velho. Dá pra mexer também na altura das meias. Tornozeleira. Perna boa. Dá pra mexer aqui, né? Vou mexer à direita mesmo. Aqui, botar essas fitas no pulso. Luvas também. E também dá pra mexer no visual, né? Isso mesmo. Nossa, é verdade, cara. Que lembrança gostosa. Na moral mesmo, cara. Que lembrancinha da hora aqui. Ganhei 1.200.000 de dinheiro pra desbloquear alguns penteados diferentes. Cara, bem legal. Vou botar isso aqui, ó. Topete com degradê. E aí também, é... Tinha isso. Pra quem não lembra, né? Ou pra quem nunca viu. As tatuagens do Hunter. Tatuagem meio nada a ver, né? Mas aí, ó. Essa até que tá legalzinha. Martelo também. Eu vou deixar essa aqui, ó. Flecha do caçador. Caçador. Dá pra botar no pescoço aqui, a esquerda também. Monstro. Ai, que doideira, velho. Vou botar nada aqui desse lado. Na nuca também. Caramba. Coroazinha. Pô, essa seria doida, hein? Vamos botar aqui a coroa. Braço direito. Vamos ver o que tinha aqui, ó. Tribal. As mais legais estão fechadas ainda, né? E o braço esquerdo é a mesma coisa? Não, é diferente. Dá pra gente botar uma rosa, um tribalzinho também. Tínhamos aqui até um polvo, ó. E um escudo tribal raro. Que doideira. Vamos deixar nada. E aqui, o guarda-roupa que dava pra mudar, tal. A roupinha dele. Nem vou mexer nisso aqui. Mas, cara, lembrancinha da hora. Vai, não lembrava dessas coisas mais. Faz tempo, né, velho? Passa rápido. A gente tá em 2024 já. O jogo lançou em 2017, pra vocês terem uma ideia. E aqui, começaria de fato. Começa de fato o capítulo 1 do The Journey 2. E a gente tava no Liverpool, né? A gente foi pro Liverpool agora e a gente escolheu. Pessoal, todo mundo teve um mês pra curtir a praia. Agora tá na hora de voltar ao trabalho. Vamos viajar pros Estados Unidos, pra Copa Internacional de Clubes. Só vai ter adversário pedreira. Então, não quero ver ninguém fazendo corpo mole hoje. O professor já falou que ninguém aqui tem lugar garantido no time. É uma nova demoração. A partir de agora, quem quiser jogar vai ter que mostrar a que vem sempre que entrar em campo. Se é pra disputar o título, e não só a vaga no torneio europeu, a gente vai ter que começar a temporada na melhor condição física. Entenderam? Hunter, é o seguinte. Chamou o Hunter pra conversa. Você foi curtir o verão no Rio nas férias? Você fez o que eu te pedi? Foi na academia? Pegou leve na comida? Não quero ter que ficar te lembrando de como as coisas funcionam. Cara, o gráfico tava muito bom, né? Na moral mesmo. Decisões-chave. Durante essa jornada, Alex terá que tomar decisões importantes. Algumas de suas escolhas são determinantes para o destino de certos personagens. Ok, estou pronto. Preciso recuperar... Não, tá maluco. Tô sentindo bem, professor. Ansioso pra começar. É assim que se fala, Hunter. Ele tem que tá pronto. Pô, a gente tá pronto, né? Tomamos só um sacode de molequinhos lá no Brasil, mas... Tamo pronto. Quem vai dizer que a gente não tá pronto? A gente tá em titular, ó. Tamo com o time titular. Cadê o Coutinho, velho? Coutinho tá no time... Não, Coutinho tá no titular também. Respeito meu camisa 10. Cara, o gráficozinho do F18 é bem bonito, hein? Sério mesmo. Bem bonitinho, velho. Bom, perdemos na peladinha lá no Brasil, né? Na brincadeira. Vamos ver se a gente ganha aqui no coletivo sério agora. Né? O coletivo aí... De pré-temporada do Liverpool. Nossa, é verdade, velho. Tem uns jogadores que eu nem lembrava mais que... Jogaram lá lana. É, boa bola. Tapa, hein, mano? Manézinho dominou mal a bola, velho. Nossa, mas dominou mal demais. Olha o Coutinho. Deu uma puxadinha já bonita. Eita, perdoou aqui, mas ficou com a bola. Boa, Coutinho. Bom tapa. Olha o Hunter. Ai, o Lovren tava passando, mano. Quase que eu faço uma finta linda. Ele tocando a bola. O Coutinho tá jogando bem, hein? Ó, o Hunter tentou, não deu. Boa. O zagueirão tá bem. Fala dele. Artilheiro é isso aí, mano. O cruzamento do Mané procurando ele. O zagueirão foi bem. Aí, ó. Cabeceou pra dentro, ele só girou e bateu, ó. Sem travante nato. Fala do Hunter. Tá aí ele, ó. Temos mais um tempo aqui de rachão. De treino. Vamos tentar fazer mais gol. Um Hunter, é claro. Vai, fecha em cima. Tá impedido, ó. Ué. Na verdade, o juiz tinha dado vantagem? Ah, mano. Eu pensei que ele tinha dado impedimento. Ele deu vantagem pra eles. Parei ali. Foi bem agora, hein? Ah, é maneiro. Mais na ponta. Aí. Ó o Hunter. Deixou pra trás. Golaço. Voltou de férias bem demais, né? Foi bom ter tomado aquele sacode no Brasil. Foi bom enfrentar aqueles molequinhos. A gente voltou melhor por causa disso. Mais atento, né? Hunter voltou refletindo no voo. Falei, não, não posso, mano. Não posso tomar essa goleada aqui no Brasil assim. Nem de brincadeira. E agora ele tá focado. Ó o Coutinho. Eu vou tapar aqui pro Hunter. O Hunter consegue dominar, girar pra cima do zagueiro. Tá sozinho agora. Deu uma giradinha bonita. Foi bem, Hunter. Foi bem. Ó o Coutinho. Não deu. Hunter ia levar pro chute, mano. Ia tentar um head trick. Tá o cruzamento. Vai voltar pra esse jogador aqui. É o pedido, né? Boa jogada. Ai! Eu procurei o Hunter, mano. Pra meter o head trick. A Lana perdeu fácil. Mas o pedido deu falta. Na verdade acabou? Acabou o treino. Pensei que tinha sido falta. Vamos ver se vai ter alguma resenha agora aqui. Parece uma eternidade desde que eu saí da Martinique. Senti falta desse seu alto astral. A gente só dá valor pras coisas depois que perde, não é? E aí? Onde a gente vai almoçar? Acho que eu vou ter que deixar pra próxima. Ah, é, filho. Hoje o novo queridinho da Premier League vai falar com a imprensa, né? Né? Olha lá, Toro. É ele mesmo. É o Alex Hunter. Alex, por favor, me dá seu autógrafo. Aí, sai fora, falou? Só não deixa isso subir pra sua cabeça, Alex. Você não é o dono do time. Somos todos nós. Eu sou o craque. Os caras deram o papo, né? E a bola do avô dele sempre com ele. É, rapaziada. Acho que deu pra gente matar um pouco da saudade desse The Journey 2, né? O iniciozinho aqui maravilhoso no Brasil, mano. Que coisa da hora. Nostalgia, mano. A mil. E em breve a gente vai fazer o The Journey 3. Então fica ligado aí, tá? Pra quem não assistiu a série, nunca assistiu The Journey, tem aqui no canal. Quem sabe no futuro até faça uma série nova, tá? Mas no momento a gente só tá aqui realmente relembrando como era. Espero que vocês tenham gostado. Hoje o draft vai sair mais tarde. Tá imperdível. Só esse aviso pra vocês. Fui.